E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou hoje aqui novamente na Decathlon e nos próximos vídeos nós ficaremos sabendo um pouco das três camadas de roupas para frio. Hoje vocês ficarão sabendo sobre a primeira camada após a vinheta, então fiquem ligados! Então é isso aí pessoal, nos próximos vídeos nós falaremos sobre as três camadas, que são elas, a primeira camada que serve para manter a temperatura do seu corpo e te mantê-la sequinho, a segunda camada que serve para te aquecer e a terceira para te proteger do ambiente. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre a primeira camada. Então a principal função dela vai ser manter a temperatura do seu corpo e te manter seco. Essa primeira camada normalmente é conhecida como segunda pele. Segunda pele normalmente ela tem que ser utilizada bem justa ao corpo, ok? Então eu vou falar primeiro como que funciona agora essa primeira camada. Então essa segunda pele tem esse nome porque ela vai ser a sua segunda pele, ela vai direto na sua pele. Então antes dela nada, ela direto no corpo. Por quê? A pele normalmente ela tem a função de quando você está gerando energia, quando você está gerando calor, ela começa a suar, você começa a suar, que é justamente para baixar um pouco essa temperatura. Então, quando você coloca a segunda pele, ela vai fazer, tem que fazer uma função bem parecida. Seu corpo começou a suar, seu corpo começou a transpirar, esse suor vai passar para a segunda pele e da segunda pele para o ambiente. Então ela tem que funcionar como se fosse a sua pele. Então ela é a segunda pele, ok? Então eu trouxe hoje três modelos para explicar para vocês um pouquinho como que funciona essa segunda pele. Eu trouxe essa primeira aqui que ela é chamada de Simple Warm. Ela basicamente, ela vai ser uma segunda pele só de poliéster. Isso significa o quê? Que ela não vai grudar muito bem no seu corpo, ela vai ficar justa, só que ela não vai grudar totalmente e ela não é tão respirável por ser 100% poliéster. Essa segunda pele, ela já é nova, ela tem 96% de poliéster e 4% de elastano. Se vocês lembram no vídeo sobre meias que está aparecendo aqui em cima, o elastano serve para dar uma respirabilidade melhor à roupa. Isso significa que quando você começar a transpirar, esse elastano vai ajudar a eliminar o suor que está na sua pele e que ficou também na sua blusa, na sua segunda pele. Então quanto mais elastano tiver a roupa, mais respirável ela vai ser, ok? Mas tem um contra, porque quanto mais elastano tiver e menos poliéster, ela vai perder um pouquinho de aquecimento, ok? Mas como tem elastano, ela vai grudar melhor no seu corpo. E grudando melhor no seu corpo, ela vai ter uma eficiência melhor, legal? Então essa daqui é uma ótima blusa e depois eu vou falar onde que usar cada uma delas. E depois tem essa daqui, essa daqui é a Fresh Warm. Ela já tem 92% de poliéster e 8% de elastano, o que é bastante coisa. E aqui nas costas ainda tem um detalhe principal em elastano que vai fazer com que tenha uma melhor respirabilidade na parte das costas. Só que inteira nela tem elastano, então ela é bem flexível. Significa que ela vai colar bem no seu corpo e vai ser bem respirável. Agora vamos ver onde utilizar cada uma delas. A Simple Warm você vai utilizar normalmente uma atividade leve, ou seja, que você não vai gerar tanta energia, não vai gerar tanto calor. Justamente por ela não ser tão respirável. Já essa Weds A500, ela vai ser utilizada principalmente quando você tiver uma atividade leve à moderada. Não aconselho tanto para uma intensa. E a Fresh Warm para uma atividade média à intensa. Isso sempre lembrando que é no frio. O frio pode ser em uma temperatura positiva ou negativa. Vai depender muito da intensidade da sua atividade. Quanto maior a intensidade, em mais frio você pode efetuar ela com a segunda pele. Se tiver em temperatura positiva, você vai precisar que tenha mais respirabilidade, ou seja, um pouquinho menos de eficiência térmica. Na viagem que eu irei fazer, eu vou levar uma dessa daqui. Uma não, vou levar umas três Fresh Warm dessa e vou levar uma dessa daqui. Como eu vou andar de moto e ir para lugares frios, então eu vou utilizar a segunda pele tanto quando eu for andar de moto, como quando eu for fazer os trackings em tempo frio. Lembrando, sempre em tempo frio. Ela tem um bom ajuste de temperatura quando a temperatura fica um pouquinho mais alta, mas ela não é aconselhada para isso. Tempo frio. Baixou lá de 10 graus, você já consegue usar ela sem problema nenhum. E isso vai variar de pessoa para pessoa também. Então é isso aí, pessoal. Fico com essas duas segunda pele aqui, que são a primeira camada. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre ela, sobre a composição dela, onde utilizar ou não, você pode entrar no site da Decathlon, que está aparecendo aqui embaixo, www.decathlon.com.br e ir lá fazer a sua compra e fazer a sua pesquisa. Legal? E se você que está aí do outro lado deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no Facebook, curtir a página no Facebook, compartilhar os posts. Tem o Instagram também, você entra lá e segue Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem nós iremos falar sobre a segunda camada, dando continuidade aos vídeos sobre as camadas de roupa para frio. Então fiquem ligados. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.